Comparando os jogadores quando eles jogam pela seleção versus clube. Ou seja, já temos o primeiro exemplo aqui nesse vídeo que a gente vai reagir. Lautaro Martínez. No campeonato italiano pela Inter de Milão, o cara broca. 14 gols e 4 assistências na Série A do campeonato italiano. Mas na seleção argentina, ele está exatamente como essa cartinha aqui. 75 de overall. E rapaziada, lembram na Copa do Mundo? Esse cara jogou nada, mano. Se ele fosse o cara da Argentina, a Argentina estava ferrada, né? O Álvares, que está no City, entrou muito bem na Copa do Mundo. O Messi destruiu também. Mas o Lautaro Martínez foi muito mal na Copa. E ultimamente, quando tem jogo da seleção, seja amistoso, seja qualquer coisa. O cara parece que desaprendeu a jogar bola, mano. É impressionante como ele não rende na seleção argentina. Mas é ainda um grande jogador na Inter. E agora eu quero dar um recadinho para vocês rapidinho. Tem muita gente falando, Lucas, cadê o modo carreira jogador? Calma, não acabou. A gente vai fazer a nossa nova temporada no Brasil, mas eu estou com um probleminha. Eu vou ficar um tempo fora do meu estúdio porque eu estou viajando. E aí o que acontece? Eu até tenho um notebook aqui que eu estou instalando o mod, o FIFA, tudo direitinho. Mas não é a mesma coisa para eu gravar. Então vamos ver como é que vai ser. Mas eu acredito que a gente vai ter nas próximas semanas, sim, a volta do modo carreira jogador no Brasil. Tá? Então já fica o recado. Tem muita gente perguntando. Não acabou ainda. Se não rolar nesse próximo mês, quando eu voltar de viagem, aqui no meu estúdiozinho direitinho, aí sim a gente vai ter com certeza a continuação do modo carreira, beleza? É só isso mesmo para avisar vocês. Vamos continuar aqui o vídeo. Maguire, mano. O Maguire, ele é o GOAT da zaga. Só que no Manchester United, ele mais entrega do que ajuda, né? Não tem jogado, tá ali, ó. Não tá jogando no Manchester United. Reserva. Demorou para vir a reserva. O cara era capitão, titular, não saía do time de jeito nenhum. E, mano, ele não jogava bem há muito tempo no Manchester mesmo. Mas agora ele virou reserva já há um bom tempo, na real. Só que na Inglaterra ele faz boas partidas. Apesar que teve um amistoso aí que ele não foi tão bem, não. Ele entregou meio que um gol, até se machucou no lance. Mas ele tem atuações mais seguras na Inglaterra do que no Manchester. Botar o 79 de overall para o Maguire ainda é alto, né? No Manchester ele poderia ter um 75. Temos agora Lukaku, né, mano? O Lukaku tá passando uma fase ruim na Inter, mas aqui eu não concordo não, tá? Porque olha só. Botou aqui, ó. Três gols na Série A nessa temporada. Pouquíssimo, né? Pro calibre do Lukaku. E ele tem três gols nos últimos jogos pela Bélgica. Só que se a gente lembrar a Copa do Mundo, que foi o grande evento do futebol, né? Que aconteceu há pouquíssimo tempo atrás. Novembro, dezembro. O Lukaku foi péssimo. Ele voltava de lesão. Mas, mano, se você pega os lances de Bélgica e Croácia, esse cara perdeu gol de tudo quanto é jeito. Embaixo da linha, na frente do gol, sem goleiro. A bola pegando nele, rebatendo. Mano, o cara tava caneludo nível 100. E reflete, acho que talvez, um não bom momento dele no futebol na real, né? E aqui temos o Arnold, né? Jogando ok. Botaram aqui ok, mas a verdade é que o Liverpool não faz uma boa temporada e aí também tem isso, né? Tipo, se o Liverpool tivesse melhor, provavelmente o Arnold estaria melhor. Mas aqui. E ainda assim, ele é um jogador ok no Liverpool. Essa temporada. E ele não tá nem sendo convocado pela seleção inglesa. Eu não sei o motivo. Porque o Arnold, na minha visão, apesar de ele não ser tão bom defensivamente, é um bom lateral direito. Um dos melhores que temos aí no mundo. Mas ele não ganha chance na Inglaterra. Vai entender. Almiron. Um leão no Newcastle. Um gatinho na seleção paraguaia. Temos aqui também Benzema. Benzema. Cara, aqui temos um problema também, né? O Benzema jogando incrivelmente bem pelo Real Madrid. Acho que muito bem, né? Melhor do mundo atualmente. Cara, metendo três gols seguidos ali no Barcelona e no outro time. Fantástico. Fantástico. Tá uma fase, mano, incrível. Não, na verdade o Benzema não marcou o Hathaway quando o Barcelona, né? Marcou no outro jogo. Mas enfim, não precisa falar do Benzema. Que vocês estão acompanhando o que o cara tem feito aí no futebol. É absurdo. E ele não tem jogado pela França. Mas aí também não é um problema muito dele, né? Ele tem problema com o técnico da França. Tanto é que ele tinha condições para a Copa do Mundo mesmo lesionado. E o treinador optou por não chamar o Benzema. Então, cara... E até tem gols importantes e bonitos que ele fez já pela França. Ele tem qualidade. Jogaria bem, com certeza. Bono, lutando lá no Sevilha para ter boas atuações. E ele joga muito no Marrocos. O Marrocos vive uma fase iluminada, né? Mas ele foi muito mal contra o Brasil. Falhou diversas vezes e ainda entregou um gol. Dybala, cara. O Dybala jogando muito bem. Olha só, ele tem 15 gols barra assistências, né? 15 participações de gols em 18 jogos na Série A pelo Roma. Excelente contratação, sendo que foi de graça, se eu não me engano. E não jogando pela Argentina, mas é o problema ali que... E agora, né, mano? Difícil para o Dybala. Ele teve uma época que teve uma polêmica. Ele falou que era difícil jogar com o Messi há muito tempo atrás. Enfim, o Dybalinha, na Copa do Mundo, ele quase nem entrava. Eu também achava até estranho, porque tem qualidade. Pelo menos para entrar no segundo tempo ali. Porque talvez é a mesma posição do Messi, que o treinador tenha montado a equipe da Argentina. Não sabemos, mas enfim. Ele realmente não joga muito pela seleção. McTominay. E aí, cara? Não jogando pelo Manchester. E tem 4 gols em 2 jogos pela Escócia. Não acompanha a carreira dele. Não sei falar. De Rea jogando muito bem pelo Manchester, mas não na seleção, né? Não está indo tão bem. Na verdade, acho que ele nem está convocado. Espera aí. É, ele não está convocado. Não está na seleção. Mas ele vem realmente fazendo excelentes defesas pelo Manchester. Reencontrou seu futebol nas suas últimas duas temporadas. Dan Fries. Tem 1 gol e 6 assistências na temporada inteira. E na Holanda, ele tem 1 gol e 4 assistências nos últimos 3 jogos. Eu acho ele excelente jogador nos dois. Na Inter, eu acho ele um excelente lateral. E na seleção, ele é um excelente lateral também. Talvez poderei botar aqui 86 para os dois. O que vocês acham? Temos aqui Bruno Fernandes. Bruno Fernandes jogando mais pelo Manchester do que Portugal. E o Martinelli, manos? O Martinelli vive... Martinelli não, né? Martinelli vive uma fase impressionante. Ele está jogando muita bola. Um dos melhores jogadores da Premier League. Tem 13 gols pelo Arsenal. Mas ele quase nunca joga pela seleção brasileira. Mas a gente tem que relembrar um negócio. Apesar do Martinelli já estar um bom tempo no Arsenal. Ele teve uma evolução muito forte da temporada passada para essa. Temporada passada, ele já ia muito bem. Essa temporada, ele estourou de vez. E é um dos principais jogadores do Arsenal. Fato. E aí, na seleção brasileira, a gente tem um pequeno problema. Que lá, na posição dele, tem também o Vini Júnior. E aí, cara? É complicado, né? Eu acho que talvez teria que arranjar um jeito dos dois jogarem. Porque os dois são excelentes jogadores, tá? Botaram aqui, ele quase nunca joga pelo Brasil, né? Mas quando jogou na Copa do Mundo, foi bem. Então, não dá para ter uma opinião também formada pelo Martinelli. Até achei meio estranho ele não ter sido convocado nesses amistosos. Tudo bem que era uma seleção toda desconfigurada do Brasil, né? Vários jogadores, com certeza, foram poupados. Acredito que ele também. Acho que uma convocação séria da seleção brasileira, Martinelli, tem vaga. E, cara, o problema ali é o Vini Júnior e Martinelli. Se arranjar um jeito dos dois jogarem, show de bola. Cristiano Ronaldo destruindo lá na Liga e destruindo na seleção, né? Porque, olha só, ele tem um gol nos últimos três jogos pelo Al-Nassar. Mas ele vem muito bem. E em Portugal, nos últimos dois jogos, ele meteu quatro gols. Fez até gol de falta. Kim Minjarré. Não acompanha muito a carreira, mas botaram que ele está sendo os melhores defensores do Napoli. E na seleção, ok. Lewandowski, muito bem no Barcelona, né? Artilheiro nato. 20 participações em gols em 22 jogos. Na seleção, aí, quatro gols nos últimos 16 jogos. Mas também, né? Comparar Barcelona com Polônia é complicado. Oxoa, né? Isso aqui é perfeito, mano. Isso aqui é perfeito. Botaram aqui, jogando ok pelo clube. Não comprometendo. Oxoa sendo um bom goleiro ali, né? Mas quando ele vai defender o México, o cara vira goleiro de primeira, tá? E aí, quando ele joga contra o Brasil pelo México, esquece. Ele vira simplesmente o melhor goleiro da história. E temos o Messi. E o Messi é engraçado, cara. Ele virou a chavinha, né? Porque o Messi sempre foi um jogador que destruía no clube, no Barcelona. E na seleção argentina, apesar de ter boas atuações várias vezes, mas ele foi muito marcado por uma geração que não ganhou nada até ganhar a Copa América, a finalíssima e a Copa do Mundo, né? Então, assim, o Messi, por mais que ele tinha boas atuações, ele era muito marcado por não ganhar título. E aí, o pessoal pegava no pé. Nossa, o Messi não é jogador de seleção, não sei o que lá, blá, blá, blá. E aí, no último ano pra cá, ele virou a chave. E olha só, ele tem 15 gols e 15 participações de gols nos últimos 9 jogos pela Argentina. E o PSG tá uma zona, né? Não dá nem pra falar que é culpa dele, que o PSG realmente tá uma zona. Ou sim, Ren, voando no campeonato italiano com o Napoli e tá difícil lá na seleção dele. Pickford é outro que se destaca mais pela Inglaterra, né, mano? Ele vira realmente um goleiraço quando ele atua pela seleção. Richardson, cara. Nossa, esse aqui pegaram pesado zero gols na temporada atual. Mas quando ele joga na seleção, o cara marca gol todo jogo. Pra lembrar também que o Richardson luta lá pra ser titular do Tottenham, porque tem o Harry Kane, né, mano? Tem um som também, é difícil, o som tá na reserva também. Mas, cara, é difícil. Eu pensei que ia ser melhor o Tottenham pra ele, mas olhando bem, tá complicado. Tá complicado pro Pombo lá, mas quando vai pra seleção, destrói. É verdade, Copa do Mundo jogou muito. E Mobley é ao contrário, joga muito. Do clube, na seleção, não marca gol. Ter Stegen, cara. Caramba, o Ter Stegen tá mal assim? Ah, raramente jogando na seleção, tá? Tá. O Nau, esse eu não faço ideia, mas pelo jeito, é um leão no clube, 3 gols na La Liga. E um gol nos últimos 19 jogos pela seleção. Ederson, rapaziada, muito bom lá no City. Na seleção, ele quase nunca joga, até jogou o último amistoso, né? Mas, realmente, é difícil pra ele, porque o titular é o Alisson. Vamos ver como é que vai ser essa nova era da seleção brasileira aí, se o Ederson vai ser o titular e não o Alisson. Enfim, vamos ver o que vai rolar. Mas, cara, videozinho interessante, tá? Então, rapaziada, como eu falei aí no início, o modo carreira deve voltar. Se não voltar nas próximas semanas, no próximo mês, com certeza, tá? Então, fiquem tranquilos. Vou avisar isso nos próximos vídeos, porque eu vou estar viajando. Então, assim, a gente vai ter bastante vídeo react, bastante foot draft e o modo carreira talvez tenha menos frequência ou só volte realmente daqui a um mês. Tamo junto e até mais.